E os pais ou responsáveis que tem crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses matriculadas na rede pública municipal de ensino que tem o interesse na permanência dessas crianças no sistema de ensino no ano letivo de 2014 deverão efetivar suas matrículas até a próxima sexta-feira dia 6 de dezembro. Aqui comigo a diretora de apoio e gestão da CEMED, Joana dos Reis Neres. Boa tarde. Boa tarde. Bom, essas pessoas então são as pessoas que já estão matriculadas, já estão estudando e precisam então efetivar a rematrícula. De que maneira? Onde? Eles devem procurar a unidade escolar da qual deseja permanecer com seus filhos ou matricular seus filhos novos, né? Para que a gente possa fazer um cadastro. A Prefeitura Municipal de Palmas, através da Secretaria Municipal, criou o SOSSEI, que é o Sistema Online de Cadastro da Educação Infantil para que todos pudessem fazer o seu cadastro, para que a Prefeitura pudesse ter no norte sobre a quantidade de alunos e a nossa demanda para que a gente possa sanar, dependendo da sua região. E qual foi o resultado desse balanço aí, já que as matrículas já foram efetivadas, né? Agora elas precisam ser somente confirmadas. Com certeza. Nós temos um cadastro de mais de 5 mil alunos. Sabemos que ainda não temos uma rede totalmente estruturada, mas foi justamente esse cadastro para que a gente possa planejar e melhorar para atender toda a criançada de Palmas. E aí, como é que funciona? Qual a documentação que as pessoas precisam levar? Qual vai ser o horário de atendimento? O horário de atendimento é de 8 às 18, né? A escola está aberta a qualquer hora que o pai desejar fazer o seu cadastro, ele pode fazer online também. E o documento é a certidão de nascimento e o comprovante de endereço para que ele possa ser atendido mais próximo da sua casa. Se alguém perder esse prazo por algum motivo, né, em especial, pode procurar a escola depois? Essa vaga vai ficar garantida ou já corre o risco aí de não conseguir? A vaga não fica garantida, porém, ele poderá fazer o seu cadastro que dentro da medida do possível a gente vai estar organizando a secretaria, né, vai estar organizando para que possa atender, porque a meta da secretaria é atender a todos. Quem precisar fazer alguma mudança de escola, por exemplo, teve alguma mudança de endereço, né, a escola vai ser flexível aí essas mudanças ou a matrícula efetivada já não tem como ser modificada? Depois da matrícula efetivada, ele pode sim fazer o remanejamento para mais próximo da sua casa, porém, necessita da vaga, né, e aí é a grande demanda nossa. Mas dentro da própria rede a gente faz esse remanejamento e nós estamos com as datas para fazer o remanejamento dentro da rede para a educação infantil de 7 a 9 de janeiro e para o ensino fundamental nas séries iniciais e finais, nós estamos de 8 a 10 do mês de janeiro. Agora, algumas escolas, né, eventualmente sobrarão vagas, então como que vai ser feita essa seleção, então, dos novos alunos, pessoas que já estão aí na fila de espera querendo uma vaga, de repente, numa escola mais próxima de casa, né, então isso só vai ser feito mesmo após um balanço agora das matrículas? Depois que fecharmos todo esse cadastro e a gente vai ver aonde nós teremos vagas e esses alunos serão encaminhados, contactados com os pais para que eles possam efetivar, de fato, a matrícula. Certo. Essas matrículas, só para lembrar, as pessoas, elas já foram realizadas, né, pelo sistema online. Realizadas online. E agora elas somente serão... Elas terão que ir até a escola para efetivar a matrícula. Quem quiser, por exemplo, fazer isso pela internet, não tem essa opção ou também pode realizar pelo cadastro online a confirmação da matrícula? A confirmação da matrícula ele pode fazer online, porém, ele tem que ir até a escola para levar os documentos da criança. Vamos só lembrar, então, reforçar quais são esses documentos. Os documentos é a certidão de nascimento, comprovante de endereço para que a gente possa, de fato, efetivar mais próxima da sua casa e os documentos pessoais do pai. Certo. Agora, quem não fez essa matrícula online, né, como deveria ter feito já e estuda na escola, perdeu o prazo, esqueceu, o que cabe a essas pessoas, algum recurso ainda para garantir a vaga da criança? A criança que já é matriculada na escola, ela já tem a sua vaga, apesar de ter o cadastro, se ele perdeu, ele procure a escola e justifique o motivo pelo qual ele não fez em tempo hábil. Ok. Nós conversamos, então, com a diretora de apoio e gestão da CEMED, Joana dos Reis Neres, muito obrigada pela presença, uma ótima tarde para você. Obrigada, boa tarde a todos.